No final da tarde de sábado, um motociclista trafegava na rodovia BR-265, sentido ao bairro Itamaraty, quando ao perceber uma viatura da polícia militar, retornou novamente para a rodovia. Durante a perseguição que contou com o reforço da polícia rodoviária, um motociclista foi abordado na altura da ponte do Rio Santana, aparentemente com sintomas de embriaguez. Durante um deslocamento no bairro Jardim Itamaraty, onde é conhecido pelos meios policiais para se tratar de um bairro onde há muito ilícitos, deparamos com um motociclista e no momento da abordagem ele imprimiu alta velocidade, saindo pela rodovia Sentida Jacuí. Esta viatura, juntamente com outras guarnições da cidade, manteve o acompanhamento visual e a uns 5 quilômetros do município conseguimos fazer a abordagem no indivíduo, sendo constatado que ele portava uma arma de fogo, um revólver calibre .38, e de imediato ele colocou as mãos sobre a cabeça, num tom desesperado, gritou, perdeu, né, deitando ao solo e foi feita a algemação e o recolhimento dessa arma. Com um motociclista que não tem porte de arma, a polícia prendeu um revólver calibre .38, com cinco munições, sendo três intactas e duas deflagradas. A motocicleta Yamaha XT-600 de sua propriedade também foi apreendida e removida para um pátio credenciado da polícia. Segundo informações, essa arma veio para ele de Ribeirão Preto, e ele estava sendo ameaçado no bairro Itamaraty, e ele comprou essa arma para se prevenir e para manter sua segurança. Segundo o sargento Souza, o condutor da motocicleta não possui antecedentes criminais, e disse a polícia que adquiriu a arma para sua defesa pessoal. A polícia militar orienta que todo cidadão, seja ele morador em sítio, morador na cidade, que não mantenha em casa e não porte arma de fogo, porque na mesma hora que ela possa estar salvando a sua vida, você pode se envolver em uma ocorrência policial e você pode até mesmo sofrer as consequências que a lei lhe prevê. Juliano Wagner da Silva, de 30 anos, foi preso. Ele estava acompanhado de uma menor de 17 anos, que foi apreendida. O condutor da motocicleta e a passageira foram conduzidos à delegacia de polícia civil para prestarem esclarecimentos. Eles ficarão à disposição da justiça.